Nothing more for you Programa Variedades hoje aqui no Goiabeira Shopping Um dia muito feliz, um dia muito bacana O dia da inauguração de uma das melhores clínicas de estética de Mato Grosso Uma das melhores do Brasil Inauguração da clínica de estética La Renovence Do Dr. Johnson e toda a sua equipe No programa Variedades, sempre de bem com a vida Pra você E eu continuo aqui no Goiabeira Shopping ao lado da Vitória A Vitória é aquela pessoa, o amor à primeira vista Na hora que você chega no empreendimento É ela que vai te atender, é ela que vai conversar com você É ela que vai te recepcionar e te atender bem Porque o atendimento hoje em dia, né Vitória É assim, a pessoa vê, recepciona bem É o cartão postal da empresa Pra que a pessoa possa voltar outras vezes Primeiro contato, né, e vai ter antes de passar pros profissionais E aqui na La Renovence pode vir, pode vir Que vocês vão ser muito bem recepcionados Vão ser muito bem atendidos O Dr. Johnson tá aí, os outros profissionais que tá aí Pra atender vocês da melhor maneira possível Exatamente, e como é que é, por exemplo, trabalhar com moda Trabalhar com estética, trabalhar com a beleza Pra você, eu não sei se você já é desse métier Como é que é pra você trabalhar nesse métier aí de beleza Ah, eu já sou apaixonada, né Eu sou apaixonada Ainda mais com o Dr. Johnson Que todo dia você tá aprendendo mais e mais, né Muito conhecimento ali Maravilhoso trabalhar com ele Eu continuo aqui ao lado da Andréia Que também é uma grande parceira Terapeuta aqui da clínica de estética La Renovence Andréia, hoje nós estamos aqui Com o Dr. Johnson Reinaugurando, inaugurando a sua loja aqui A sua empresa, né, sua clínica de estética aqui Como é que você vê esse novo momento da clínica E você também trabalhando junto com ele Com essa equipe maravilhosa É, a gente tá muito feliz com essa nova fase, né Bastante expectativa É, tô muito feliz em fazer parte da equipe Eu sou uma terapeuta responsável por Proporcionar o bem-estar para as pessoas E estamos aqui esperando todos vocês Venham conhecer Eu continuo aqui Reinauguração do espaço Da La Renovence Do meu amigo Dr. Johnson Uma clínica fantástica Olha, doutora Tatiana Que tem aquelas meninas Que gostam daqueles lábios Da Angelina Jolie, né Gosta de estar cada vez mais bonita Mais bela E tá na moda, né Todo mundo sabe disso Aqui, ó Especialidade da doutora Tatiana É justamente nisso Mas tem outras especialidades também E agora Com esse endereço novo, né Praticamente Mas o Johnson já tá muito tempo no mercado Como é que a senhora vê Essa reinauguração da La Renovence E agora aqui no Shopping Goiabeiros, doutora? Olha, é uma oportunidade Assim, é fantástico, né Conheço o Dr. Johnson Já tem 10 anos Ele é uma pessoa incrível Um ótimo profissional E assim Agora eu faço parte da equipe La Renovence E estamos aqui pra atendê-lo A minha especialidade é lábios Mas também gosto de fazer um botox, né Então assim Estamos aqui pra atender a todos É verdade Porque nessa área da estética Existem várias vertentes pra deixar Não só a mulher Como o homem também O homem ainda tem um pouquinho De preconceito, né, doutora? Mas hoje os homens se cuidam Eles estão procurando muito Estão se cuidando Os homens procuram muito Pra fazer a toxina butolínica, né O preenchedor Estão se cuidando bastante Então vocês, uma olhada aí Podem procurar a clínica La Renovence Que vai ter uma profissional À altura Como a doutora Tatiana Aqui pra poder realmente Fazer em você Aquilo que você quer melhorar Não, você não tá bem Pra melhorar A sua aparência visual, né, doutora? Estamos assim Nós fazemos os procedimentos Pra estar sempre melhorando você As assimetrias Todos somos assimétricos, né Então nós estamos corrigindo Os lábios, né, a sobrancelha E eu continuo aqui Clínica La Renovence Aqui no Goiabeira Shopping Essa clínica é maravilhosa E o doutor Jantz tem vários parceiros O doutor Michel é um deles Tem muita mulherada que adora Que ele ia colocar silicone Que ia colocar Pra aumentar um pouco mais As suas mamas E tudo mais Pra poder ficar cada vez mais bonito Às vezes faz Porque quer ficar um pouco Mais bonito e atraente Aqui, ó O expert nessa área Aqui em Cuiabá Doutor Michel Doutor Michel, quanto tempo O senhor já trabalha Nesse segmento? Olha, ao todo Na cirurgia plástica Já são 16 anos E a sua especialidade Na cirurgia plástica É realmente a prótese de mama Ou o senhor também faz Outros tipos de Legal, né É bom você falar Que hoje o mundo Evoluiu tanto Que não dá pra ser especialista Em tudo Então hoje o meu foco É mama E contorno corporal Que envolve lipo Abdominoplastia Tirar flacidez Lipo HD Aparelhos de retração de pele Antigamente o pessoal Usava muito Negócio de Aqueles ferros Que encaixavam Mudou Porque quem eu lembro Que fez isso aí Você sabe que 2x1 Era 3, né Era Beto, Ivan e Júnior Aí o Júnior chegou Pra fazer um show Desculpe Com 2x1 Lá na apoteose Ele tinha acabado De fazer um, dois dias Antes essa lipo Aí Como é que tá hoje? Já tá Tudo tá mais Moderno Hoje a gente tem Algumas espumas Que colocam Pra ajudar Na definição abdominal Usam umas malhas Mas não é mais ferro Não, né Nada tão apertado Mas teve uma época Que até engessava Exatamente Fazia uns gestos Na mama Sem outro dia ver Tava dura a mama Porque é gesso Hoje não é mais assim Hoje a gente precisa De movimento Não é ficar preso Quanto mais movimentar Melhor o resultado Eu continuo aqui Na reinauguração Da clínica Lá Renovência Aqui no Goiabeira Shopping Tô ao lado da Juva É isso, né Isso E a Cláudia E a Cláudia Que são parceiras Do Dr. Jansen Da Lá Renovência Lá na querida e amada Cidade de Arenápolis Fica bem ali Se você tá aí no interior Nosso programa pega Em muitas cidades do interior Também Através da TV Cidade Verde Você pode prestigiar A Lá Renovência Com essas duas profissionais Aqui que são parceiras E sócia Do meu amigo Jansen Como é que surgiu Essa parceria Como é que vocês Se encontraram Se conheceram Pra vocês levarem Também essa clínica Maravilhosa Lá pra Arenápolis Então O Dr. Jansen Ele veio Ele veio Em parceria Com a Juva Primeiramente Aí ele foi Até a Sempre Bela Estética Que é a minha clínica Lá em Arenápolis E a gente firmou A parceria Pra entrar Como agregar Os tratamentos Que nós temos Na clínica E você Como é que foi Essa parceria E tal Que você Você que é responsável Por apresentar Cláudia Para o Dr. Jansen Então Tem o Jobson Que ele trabalha Aqui em Cuiabá Ele é cabeleireiro E foi através dele Que ele falou Juva Tenho algo Muito bom Para levar Para o seu espaço E me apresentou O Dr. Jansen E Um trabalho Muito bom E estamos Muito Felizes Com os resultados Dele lá Uma parceria E como é que a pessoa Faz para poder Prestigiar a sua clínica Lá em Arenápolis Você também pode ser Toda aquela região Ali tem Diamantino Tem Nortelândia Santo Afonso Santo Afonso Como é que a pessoa Faz Nossa É só entrar em contato Com a gente Fazer O nosso lá é 6599 4154 75 Vamos repetir novamente Tranquilo Sem precisar Com pressa Fala aí Minha amiga 99 4154 75 É o nosso contato Para o agendamento Em Arenápolis Exatamente Qual que é a rede social Para as pessoas Realmente poderem Já tem muita gente Que conhece o trabalho Lógico lá da sua clínica Que já é bem conhecida Mas vamos agregar Mais pessoas Como é que é a rede social E como é que as pessoas Podem fazer para encontrar vocês lá Tá Lá em Arenápolis A rede social é Arroba Sempre Bela Cândido Nós temos também Um polo em Diamantino A gente faz o atendimento Também E o número de WhatsApp É 9927 0991 E a gente faz a terapia Corporal E a terapia emocional Também na clínica É isso aí Tratamento completo Se você estiver nessa região Ali é Médio Norte Né Que fala Loucura clínica Sempre Bela Sempre Bela O meu é Juva Centro de Beleza Estamos no ramo Já há 41 anos Quer dizer Não começou ontem Não começou ontem Já tem um tempinho Né Então a gente Veio aqui Para prestigiar O Dr. Jansen E Estamos Aguardando Sempre mais clientes Né Eu continuo aqui No Shopping Goiabeiras E hoje um dia Muito feliz Um dia muito bacana Comemorado Festejado Por todos Da beleza Mato Grossense Né É a inauguração Na verdade Uma reinauguração Da clínica Lá Renovence Do meu amigo Dr. Jansen Aqui recebendo todos Seus amigos Seus convidados E seus parceiros Que ele tem muitos parceiros No interior do estado E também fora Lá em São Paulo No Rio de Janeiro Vamos bater um papo com ele Com essa nova fase Aqui da clínica Lá Renovence Demorou Mas aconteceu Né Mas olha que já está na reforma Agora está tudo certo Para as pessoas Virem curtir novamente Essa clínica do show Que é maravilhosa Parabéns pelo empreendimento Muito obrigado Começando a entrevista Agradecendo ao meu amigo João de Oliveira Que sempre dá essa oportunidade De mostrar o nosso trabalho De apresentar os nossos novos trabalhos De apresentar a minha equipe Todo o pessoal que trabalha comigo E agora também né Aqui falando do pessoal Que trabalha comigo no interior Então eu tenho bastante parceria Gente boa Gente de melhor qualidade É verdade Dr. Jansen O senhor realmente Estava atendendo Esporadicamente Em outros locais Em outros endereços Mas agora o pessoal já tem lugar Para poder realmente vir E ter o seu atendimento Que é de excelência Juntamente com a sua equipe Que é aqui no Goiabeiras Shopping João Aqui é a nossa casa Aqui é a casa do povo Que eu trato Das pessoas que estão do meu lado Dos meus amigos É aqui que eles vêm cuidar da beleza Aqui que eles vêm cuidar Da saúde e da beleza Eu estou aqui no Shopping Goiabeiras A partir de hoje Atendendo toda essa população Todo o povo de Mato Grosso Que eu gosto bastante Que é o povo que me fez Na verdade E a gente está aqui Com essa equipe Multidisciplinar Onde a gente tem Médicos Dermatologistas Cirurgiões plásticas Estão até aqui dentro Ali na festa Biométricos Enfermeiros Farmacêuticos Fisioterapeutas Todos Então a gente trabalha Daquele jeito Uma clínica Com profissionais Multidisciplinares Que atende toda A parte da beleza O senhor também Estendendo seus trabalhos Estou vendo aqui O doutor Michel Também está aí Seu parceiro O pessoal do interior Fala que tipo De tratamento Que tipo de trabalho Que o senhor vai prestar Aqui na clínica Agora Para quem quiser Ter alguma dúvida Poder realmente Te visitar E não sei se o senhor Vai ter um telefone fixo Vai ser através De redes sociais Sim Nós vamos fazer Todos os trabalhos Que a gente já fazia Nas outras clínicas Mesmo aqui em Cuiabá Como em São Paulo Também Que é Na nossa parceria Lá com o doutor Ailton Que é muito conhecido Ali no meio artístico Cirurgião plástico Do pessoal Dos artistas Ali E nós vamos trabalhar Com todos esses procedimentos Tratamentos corporais Faciais Capilares Alguns tipos de cirurgias Que a gente encaminha Para os nossos parceiros Cirurgiões plástico Para os médicos Dermatologistas Ou seja A gente vai atender Tudo que se trata Da beleza Saúde da beleza Do nosso paciente Do nosso cliente E continua a parceria Com a sua irmã Doutora Ciela Alguma coisa nessa área Para que ela possa Participar desse trabalho Isso mesmo A doutora Ciela Hoje não pode estar aqui Mas ela vai estar Numa próxima data Que a gente vai anunciar Juntamente com o João de Oliveira Também E ela está Numa viagem Se preparando Para aqui Para dar esse presente Para a Renovência Que são mais procedimentos Mais especialidades Mais cursos Aliás Quero falar sobre isso também Nós vamos abrir A nossa nova turma De pós-graduação Já vai ser a décima primeira Olha aí Onze anos já Aqui Atuando na educação Formando profissionais Para o mercado Isso Formando profissionais Médicos Farmacêuticos Biomédicos Dentistas Enfermeiros Fisioterapeuta Todos na área Da estética avançada É isso Então eu quero agradecer Ao senhor Nosso grande parceiro Do programa Variedade Do concurso Mismato Grosso Estudantil Uma pessoa ímpar Reputação ilibada Santo Antoniense Raiz Santo Antoniense Raiz E essa clínica maravilhosa Obrigado doutor Pela nossa parceria Tamo junto Deixa a mensagem Para o pessoal Vim prestigiar A clínica Lá Renovência Agora aqui no Shopping Goiabeiras Mais uma vez Quero agradecer A sua presença A sua equipe toda E agradecer A toda a população Cuiabana Que vai estar assistindo Através do seu programa A nossa inauguração E eu quero dizer Para vocês Que venham Que a clínica Está linda A clínica Está esperando Todos vocês E a gente sabe Que a gente É uma das clínicas Mais prestigiadas Do estado Se não no Brasil Estamos aguardando vocês É a clínica É a clínica queridinha Os agendamentos O WhatsApp 6592363518 E não se esqueçam Eu estou com um novo Instagram Está na minha rede social Jansen Machado Oficial Continua o mesmo nome E temos ali também O Instagram Harmonização Mato Grosso E o Instagram Da Lá Renovência Company É isso aí Vem prestigiar Vem aqui para você Realmente Dar um tapa Na sua beleza Acrescentar um pouco mais Na sua beleza Aqui na clínica Lá Renovência Meu amigo Dr. Jansen Eu continuo aqui No Goiabena Shopping Clínica Lá Renovência Para você Música 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 For you.